E aí pessoal, aqui é o Johnny trazendo pra vocês mais um vídeo depois de um milênio aí, né? E dessa vez vai ser de Outlast, um jogo de terror do mal, né? E eu tô com a participação do Tio Kanga, dá um oi? Tô aqui. É, eu tô rodando o jogo no mínimo, vocês vão ver aí um pouquinho de lag, então por favor não reclame, meu PC é uma merda. E eu tô jogando aqui o começo dessa porra aqui e... Mentira, sei que não sabe configurar. É. Tá, vamos ver isso aqui agora. É, eu já vi algumas gameplays, só que não nessa parte, porque eu não queria surpresas. Mas, eu sou, acho que é um jornalista, né? E essa câmera tem night vision e o objetivo do jogo é mais sobreviver. Não tem como atacar os bichos e tudo mais. E aí, tô fudido. Você queria surpresa? Surpresa, m****r. Não, a bomba da porta fechou sozinha. Eita porra. Deixa eu ver. Ó, o lobo vivando. Tomara que vocês estejam me escutando tranquilamente. E o Tio Kanga também, né? Tô te ouvindo. É, vamo lá. Pra abrir uma porta rapidamente, pressionando o botão esquerdo do mouse. Pra usar a câmera pressionando o botão direito. Ah, não tem bateria, legal. Anotação. N para ler. E aí, Johnny, como é que você tá se sentindo? Cara, eu tô bem até agora. Hum, daqui a pouco começa. Opa, que isso? Eu queria saber se você tá ouvindo vozes externas aqui. Sim, só baixinho, tá de boa. Então tá bom. Acho cheio pra correr. Ah, até que não tá dando tanto lag assim. E o gráfico do jogo, apesar de estar no ultra low, tá até que legal. Tá bonitinho. Tá bonitinho. E aí, tu não vai trazer vídeo de jeito que a ver quando? Tô sabendo que você tem, né? É, eu vou ter daqui a pouco. Só faltam as peças pra gravar. Só falta a placa, não? Puta que... É. Peça, a placa, por isso. Ah, visão noturna. F. Ok. Tá legal, tá tranquilo. Não tô vendo nada demais. Ah, esqueci de falar que isso aqui é um noob player. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Tá tranquilo ainda. Não, não tá mais. Tem que estar aqui dentro. Trancada. Que legal. Puta que pariu. Ah é, eu preciso... Pra liberar mais anotações eu preciso gravar isso, né? Tava esquecendo esse detalhe. É. Tô gravando aqui. Ah, você não já tá gravando? Não, gravando assim... Na câmera do jogo, né? Ah. Sua câmera só não dá não. É. Chateado. Pra expor para o fúbio. Ali não tem nada. Legal. Legal. Ó, não é um monstro. Não é uma pessoa. Então tá de boa. Caraca, o pessoal não tava conversando. Agora que você começou a gravar, começaram a conversar. Opa. Ó lá. Não sei se vocês viram. Tinha alguém se mexendo ali. Ah, beleza. Opa. Pera aí. Ó, a porta aqui tá... Tá aberta, né? Ai... Meu Deus. E ninguém fechou. Fodeu. Tem que por lá mesmo. Pera aí. Não faz isso, canga. Ai, porra. Ai, caralho. Pode. Pula, pula, pula. Caralho. Caralho. Na hora. Que isso, jovem. Porra. Que isso, jovem. Que isso, jovem. Chegou? Chegou na zona do EA aí? É, só pode. Vai ser sacanagem se um desses corpos sem cabeça começar a se mexer e correr atrás de mim. Ah... Aí eu fecho o jogo na hora. Olha isso, jovem. Caralho. O quê? Quando você assistir o vídeo, você vai ver. Ah, não, mano. Fechou o navegador de novo. Que inferno. Pera aí, Johnny. Vou voltar a ver você jogando, cara. Tá. Tempo real, moleque. Você não pode lutar com eles. Tempo. Eu não os encerroço. Ainda não tem que lutar com a segurança e controle. Você tem que sair dessa porra. Cara. É, eu não deveria nem entrar nessa porra, né? Olha isso. Olha, tem um cara ali. Meio difícil de olhar, cara. Eu quero a gente entrevistar. Eu quero a gente entrevistar. Vem cá. Vai. Trancou. Maldito. É isso que eu tinha... Isso que eu tenho grunhido? Ou foi impressão minha? Ah, foi do cara. Não, não foi não. Não foi agora. Eita porra, então tem algum bicho aqui. Acho que melhor você ficar um pouco preocupado. Ah, mamão no vaso, totalmente normal isso. Uma mão no vaso. É. Virou Light for Dead agora. É. Legal. É o que tá parecendo. A bateria tá acabando. Posso soltar uma trilha sonora agora? Ah, pode. Ai caramba. Tô na sala ali. E nada aqui ainda. Hora da música de suspense, né Johnny? Que isso? Ainda porra. Eu falo... Carai! Por que? Johnny? Quem é você, então? Você é vivo? Eu... Não sei, só tem um padre maluco aqui. Uou! Guarda sua vida, filho. Você tem uma calma. Não. Novo objetivo, sai do manicômio. Ah, mas aí eu já tava querendo sair antes daquela porta se fechar sozinha. Ah, vamos lá filmar. Mas, nossa. O que que aconteceu aqui? Um surto? Você não leu a sinopse do jogo? Não. Que é o pior. Eu só vi lá, meu nome é... Eu também não li meu nome, mas foda-se. Caralho, eu não lembro nem o nome do personagem. Só mais eu jogava GTA 4 dois anos depois que eu descobri que o personagem é Nico. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Nossa. Parabéns. Sou f***ing feliz. Ah, deixa eu ver o que que tem pra cá. Banheirinho. Opa. Bateria? Ahn, parece que eu tenho limite de segurar dez baterias. Tenho cinco. É, então é sempre... É, acho bom economizar na bateria, né? Senão o homifudo é legal. Tem como usar isso aqui? Não. Ahn... Bom, eu não tenho barra de estamina, então parece que eu posso correr à vontade. Vai, quebra a pata, aí já é. Tem que arrastar. Isso é bom. É... Virou Daisy agora. Caralho, Daisy quebra a perna, eu não sabia. Tem que arrastar. Tem que arrastar. Tem que arrastar. Olha só. Ainda bem que os itens... Só vou me desmutar quando eu for pau. Ainda bem que os itens aqui brilham. Ahn... Certo. Despreitar. Ahn... Certo. Esse aqui eu sou... Eita porra. Tem um maluco ali. Ai meu Deus. Vamos lá filmar ele. Olha cara. Eu... Eu sou amigo. Amigo. Tá? Amigo. Não me ataca. Amigo. Amigo estou aqui. Amigo estou aqui. My friend. Maldito. Que engraçado. Olhou pro lado. Não. Eu tava olhando pro cara. Eu achei que ele tinha falado isso. Eita porra. Ai já deixou de ser jogo. Ai é creepypasta. Olha eu que bagulho. Caraca. Os maluco aqui tá... Tá com uma cara toda lascada. Mas não me ataca. Engraçado. Eu acho que o rádio passou ai de um filme. Engraçou do outro. É. Ah. Não entro aqui. Pera ai. Deixa eu dar um zoom aqui. Você tá morto cara? É claro que tá né? Tô não. Ele tá com a boca deslacerada? Não. Só tá... Banhado de ketchup. F*** não. Tá. Pega um cartão de segurança né. Ahn. Tá. Documentos. Inventário. Ahn. Cartão para acesso e controle de segurança. Ok. Agora eu preciso achar a sala de segurança. Legal. Cara. Esse programa de tv é muito bom cara. Eu recomendo para todo mundo assistir ó. Muito legal. Né? Qual que é o programa que tá passando? Cara. É um programa. Muito legal. Ahn. Tem até pa... É 3D. Tem até sangue saindo da tv. Eita carai. Parece que alguém usou droga e tá viajando. É. Só pode. Ai porra. 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 Porra. Ai porra. Corre. Corre. Corre dentro da puta. Corre. Ai meu deus. Fez a porta. Fecha a porta. Cadê? Fecha. Fecha. Carai que susto mano. Eu falei que era amigo? Porra. Vamos ver o que tem pra... Porra. Que que foi isso? Olha o cara ali. Nossa senhora. Nossa senhora. Oh louco. Vomitaram sangue aqui. Fizeram uma orgia legal em. É tuberculose. É orgia. Perderam a virgindade. Fala. 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 Essa foi a pior piada do vídeo. Witness. Eu não lembro que que é isso. Nossa só de mão. Deixa eu filmar essa casa. Diz um oi pro tio Johnny. Porra. Ah. Anotação. Som sim mal... Mal... Mal dito. Por que que... Ah não. Não iria atirar nós dois. Nem fudendo. Aqui a sala de segurança. Legal. Achei. Vamos sair daqui moleque. Nossa, fiz um barulho bonito. Tem como trancar? Não. Dá pra mexer. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Ah, até eu posso me esconder. Legal. Deixa eu ver. Aqui. Vamos lá. Olha o padre. Oi, padre. Filha da puta. Rapaz, esse padre satanico. Ai, meu Deus. Espera aí. Já aconteceu o padre que você está aqui? Não, ele desligou a energia. Ah. E tem alguém vindo. O God. Ai, caralho. Oh, meu Deus. Puta que pariu. Não vem aqui, cara. Ele está me farejando, é isso? Ai, meu Deus. Sai daqui. Caraca. Não, não, não. Esse cara é o mesmo grandão aqui que tentou me atacar, velho. Caralho. Vai tirar foto ou vai explodir uma mão? Cara, não sei. Fez um barulho aí. Agora... Não, isso daí é a câmera. Tira uma foto. Aham. Olha, se eu morrer aqui o vídeo é caro, velho. Porra, mas já vai morrer, já, mano. É. Esqueceu de comer feijão de novo, velho. Se sai, despedido. Fecha. Se essa porta explodir que nem a encrofia o mato, velho. O criador desse jogo. Opa. Vai ter que levantar do túmulo. Já vem. Vou... Brincar com o cachorro. Tchau. Tô zoando. Dá minha bandana, cara. Tchau, cara. É, velho. Aguiar que tá tenso. Então vamos cantar uma música bem animada. É. A música animada. O que? Você quer cantar uma música triste? Não. Você faz... Não, 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 não. Você faz... Não, não, não. Vai ter pra onde agora, velho? Posso falar igual eu falo com o Hugo? Ah. Pra puta que pare. Deixa eu ver como eu vou ver isso aqui. No. Bom. Reiniciar o gerador no porão. Ah, porão é lá pra baixo. Só que a gente tá sentando. Não, beijo. O porão é lá em cima. Por que você tira tanta foto? Você não tá filmando? Eu tô filmando. Só que... Por que você tira tanta foto? Eu tô mudando pra Night Vision toda hora. Puta. E que você não viu o quadro, ligado? Por causa que a bateria acaba. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mas essa troca gasta mais bateria do que tudo. Oh. Tem um lugarzinho aqui pra se esconder. Vai ter cara aqui, velho. Não é possível. Eu tô... Eu tô fudido. Sério. Deixa eu carregar essa merda. Já vai plugar já na parede. Já? Rapaz, mas essa bateria não vale nada não. Tem alguém aqui. Fodeu. Esconde. Entra na parede. Ah, não. Você não é uma alma. Desgraçado. Você ainda não é uma alma. Teve duas bombas de gasolina. Bomba de gasolina? Aham. Tem certeza? Que a palavra é essa? Não, que tá aqui na tradução. Bombas de gasolina e o interruptor principal para iniciar o gerador. Ah, o gerador é alimentado por gasolina. Tá ligado. Tá ouvindo ruídos externos aqui, né? Porra. Ativei a bomba, deixa eu me esconder aqui, né? É o padre, cara. Taca a câmera na cabeça dele, pega ela e mata essa porra. Tem alguém vindo. Ouço os passos. Faz o sinal da cruz que você tá seguro. Olha, já tem gente ali. Fodeu. Só tem que tomar cuidado que eu acho que o padre, né? O jogo é tão mal. Não é, percebe? E tem um maluco aqui com um facão, é isso? Não, 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 hein? Puta que pariu, mano. Não olhe debaixo da cama. Ele vai olhar. Não olhe debaixo da cama. Mas quem é? Cara, é um variante, de acordo com o maluco lá. Um variante? É um carro? É, só pode. Piadinha. Vai pra praça, canga. Jesus. Daqui a pouco eu vou rolar, causa o alberto. Olha, ele tá chamando aqui, já vai. Opa. Só os maluco pedindo ajuda dele, que mataram. Ai! Ai, é um filho da puta! Ai, corre, corre, corre! Ai, 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 ai! Corre, corre, corre! Ah, meu nome é Marco, eu acho. Marco Nanino? Ah? Marco Nanino? Nossa, parabéns. Caraca, mano. Mais uma piada que eu faço. O que que apareceu? Não, eu tava passando lá sendo escuro, eu não tava vendo, aí o maluco me achou. Só acho que ele... Ah, não, não, não. Você tava passando no escuro e você tava vendo tudo. Filha da puta, sereninha. Ele tá aqui, cara. Desgraçado, ele me viu! Corre! Ai, caralho! Corre, 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 corre! Calma aí, tem que ter atraso. Ah, droga, não tem lugar aqui. Tem que ter ele acionado em um filho, olha. Pula, pula! Ai, 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 ai! Para a porra, para a porra, para a porra, para a porra! Debaixo da cama! Ai! Eu vou buscar rápido. Caraca, mano. Que desespero! Mas você conseguiu sair? Por enquanto sim Ah não mano, morre logo nessa Vamos lá Desgraçado Padre maldito Padre maldito Padre maldito Tem um cu cheio de satanás Só um pouquinho Não há muito ainda Para você ver isso Padre desgraçado Será que é o contrário, você é um satanista Não, mas esse padre aqui é desgraçado Esse padre está com o olho amarelo Não Ele está falando para eu assistir um vídeo Ele me drogou Se não for o vídeo da cadeirinha Pode assistir de boa Se for o da cadeirinha, pode se preparar que assusta Ok, a porra do jogo tinha parado de funcionar E Kanga, para com isso Oi? Já voltei a gravar Ai que sacanagem Botar essa porra de eu ouvir nessa música Eu não vi Foi sacanagem É sacanagem com o tio Kanga Sim Maldito Maldito Troll Cara, que que esse padre fez comigo Rest in peace, descansa em paz LOL Deixa eu filmar isso aqui Posso estar no Facebook No Instagram No Facebook No Instagram Facebook No Instagram A porra da porta se abriu misteriosamente Mais Facebook É Tem um maluco ali Puta que pariu Que que foi isso? Pedra na janela Parece É cara, você é muito lindo, rapá Hmm, boiola Nossa senhora Declaração de amor assim, Johnny? No vídeo? Ah não, cara Você não faz o meu tio Mas se quiser pode se matar Nossa, o cara tá nu, velho Não acredito Oxi Puta que pariu Que merda é essa, mano Eu não estou aqui Credo Eu preferi dormir sem essa, velho E você parece que você vê uma O que que é isso? Puta que pariu Filha da mãe Nossa, velho Vou voltar e vou dormir Poder dormir A pô 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 Que pariu Porra que vacilo Mano Carta Coração Tá indo a mil Por que cara? Esse jogo é tão tranquilo? MUITO Eu ainda tô aqui pra te tranquilizar Claro Eu tô aqui falando assim ó Ahn, obrigado pelo apoio Opa, opa, opa Ahn, chama saída Puta Tá alguém sendo massacrado aqui, sei lá Opa aqui Chima Ai porra Que isso jovem Caramba, o que que o diabo é o que acontece com você? Você não foi convidado em nós, você maluco Caramba Eu Você não foi convidado Eu tenho que desligar essas portas Eu tenho que desligar Eu tenho que desligar Não exatamente a parede Mas atravessei o Baguizinho aqui da cama Ai meu deus Corre Ai mano Olha o maluco aqui Pula, pula porra Pula porra Pula porra Pula porra Aleluia Tô voltando no meu canal Eu não sei ainda Se estarei trazendo vídeo toda semana Porque ainda tô com Nem começou direito Já começa as pedradas Calma Eu ainda tô com alguns problemas aqui Pra gravar Muito barulho em casa Mas eu vou tentar arrumar isso Eu não garanto trazer Um vídeo por semana Mas sempre Tentarei trazer Então Que lindo Sempre tentarei trazer Então Ok É Se você curtiu esse vídeo Se você tá aí no final também Claro É Por favor Dê aquele seu joinha básico E maroto Me siga aí no Twitter se você quiser Curta minha fanpage Se inscreve aí no canal do Tio Kang Que ele também tá voltando Essa bitch Tô Nada, cara Tá não Tô por aí É Peço mil desculpas pela minha Enorme ausência E Até o próximo vídeo Eita porra Falou Falou galera Até mais Tchau